Música Galera do canal Frango Doido ligado aqui na nossa série de Nubia Pro do Lifting Simulator Sejam muito bem vindos e vou trazer hoje pra vocês galera minha mais nova aquisição Estarei comprando agora o Stage 16 Pois é galera, olha vou deixar aqui, vou mostrar pra vocês quando eu comecei essa série Pra vocês terem ideia, olha a data E estou trazendo hoje já o Stage 16, como isso? Com persistência, simplesmente eu não desisto Quando eu foco em uma meta eu vou adiante, não paro enquanto eu não consigo E a minha meta é se tornar pró aqui nesse jogo Bora lá comprar o Stage 16 Caraca Comprado galera, mais uma etapa concluída Aos poucos vou ficando grande aqui Se você me segue e está fazendo o mesmo, vamos crescer juntos Com certeza já passamos muita gente que já jogava até Lifting e parou Ou quem joga corriqueiramente Eu persistindo, e olha que eu não jogo aqui, não fico farmando 24 horas por dia hein galera Eu utilizo PC pra jogar, meu filho joga nesse PC E as vezes conexão cai, quem fica farmando sabe muito bem dessas tretas do Roblox Então não é um jogo que eu fico 24 horas por dia farmando igual eu faço na minha principal Se eu ficasse com certeza já estaria hoje no seu Stage 18 ou 19 provavelmente Mas aos poucos vou evoluindo Logo logo estarei também nessa conta aqui no topo e eu quero que você esteja comigo Vamos estar juntos Principalmente nós BRs, vamos deixar os gringos dominar Farmando um pouquinho Olha só o balde, o balde está dando 1.387 QI É muito dinheiro É muito dinheiro para um balde só Será que esse balde aqui está cheio de moeda de ouro? Só pode Aproveitando né galera, se não é inscrito Por favor se inscreva Deixa aquele seu like para mostrar o seu apoio Ativa o sininho de notificação para receber os próximos vídeos Vídeo no canal Frango Doido é constante Sempre vídeos novos para vocês E é difícil manter duas séries hein galera Não estou postando aqui nada da minha conta primária Pois como bem sabe eu já estou no último peso do Stage 27 Falta pouco para eu comprar o próximo Stage E assim que eu comprar, claro que eu trarei aqui para vocês Primeiro brasileiro a pegar o Stage 28 Estou extremamente ansioso para que esse dia logo chegue Falta pouco, falta pouco Enquanto nessa daqui O que eu tenho a fazer é comprar genética As pesos e farmar bastante Está farmando Logo logo terei de comprar mais uma Game Pass e você me pergunta Qual? Eu quero a de genética infinita agora Chega de ficar comprando Comprando genética aqui Por que eu não compro agora? Você deve estar se perguntando Porque eu estou fazendo aqui Essa série Como a maioria das pessoas né Galera que poxa Sem dinheiro para estar comprando Game Pass Então eu estou dando dicas aqui de como fazer Para se tornar Pro o mais rápido possível Sem gastar Logo de testa Vários Robux Para se entupir de Game Pass Aos poucos Gradativamente Vamos comprando uma Comprando outra E eu já fiz isso Venho trazendo dicas aqui Do melhor Game Pass Para cada ocasião Formar mais um pouco Estou aqui no meu servidor VIP Aproveitando para mandar um forte abraço Para os membros do meu servidor Meus membros do canal Frango Doido Os membros aqui tem direito a participar do meu server VIP Você não é membro ainda? Estarei deixando o link na descrição De um vídeo que ensina como faz Para se tornar membro do canal E vir participar aqui do meu servidor VIP Vou fazer uma visita agora aqui para eu mesmo Já estou ficando aqui muito rápido Logo logo eu vou ter de comprar também Aqui o esconder Para eu poder trabalhar um pouco na velocidade Olha lá meu outro eu Olha eu com eu mesmo Galera Vou aproveitando e ficando por aqui Espero que tenha gostado desse vídeo E até o próximo Forte abraço Fui E aí galera gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim Não esqueçam de deixar o like E para você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações Tem vídeos novos todas as semanas Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais Um forte abraço E até o próximo vídeo